12 de junho de 2019 Não tinha mais ingresso, consegui um ingresso na Catim para lá no centro Veio mais três anos Aquela garoa fria, o seu cizento, garoando, frio Tranquilo, tranquilo, não tinha ninguém Eu tava fazendo jogo pela rádio Gazeta Eu cheguei naquele dia às 11 da manhã do Sky Os seus dois filhos nunca viram com a Mila ser campeão O estádio foi dividido, a torcida tava muito vibrante Eu dei um total, falei, olha querida, tem como, né? Não importa, sei lá, entenda Nunca vai existir um louco como aquele Um dia meio maluco, sim Eu sempre digo que parece que eu tava em gravidade zero Parece que foi um sonho aqui O Sampaio vem lá de trás pra dar algum recado pro matador, olha lá Encostou nele e cochichou no escutador de bolero dele Vai de pé direito a cobrança de Eva aí, lá vai ele A CIDADE NO BRASIL Lá vai Edu cruzando bola, sai o arqueiro do nada. Aquele jogo eu estava de pé, atrás do gol, tinha gente saindo pelo ladrão. Nunca vi tanta gente na linda. Foi a primeira vez que eu acho que um estádio aqui no Brasil, ou em São Paulo, pelo menos, que a gente viu o jogo de pé. Porque foram 42 mil pessoas lá dentro, mais uns 4 mil não pagantes. A coisa é impressionante. Para ser sincero, lembro que foi Jorge Mendonça exatamente como foi, eu nem vi. O torcedor do Palmeiras tratou com naturalidade esse título. Naquela época era fácil torcer para o Palmeiras. Ano sim, ano não, Palmeiras campeão. 72, paulista brasileiro. 73, brasileiro. 74, campeão paulista em cima do Corinthians. Brandão, Palmeiras é um time acostumado às grandes decisões, vários títulos. Como é que entra agora nos dois jogos definitivos do campeonato paulista de 74? Palmeiras em 72, quando eu vim para o Palmeiras, se montou-se uma equipe, já vinha alguma coisa certa. Mudamos alguns valores, a equipe foi se entrosando e ganhamos os campeonatos que até aqui constam nos análises esportivos. O Corinthians de hoje é um Corinthians que vem buscando um título há anos, desde essa época. E sempre vem mudando uma equipe, muda outra, muda treinador. Eu também já voltei lá. De forma que eu tenho a impressão que é fases que tem no futebol. Em 74, eu fui ao jogo. A sensação era de que estava tudo preparado para o Corinthians ser campeão. Havia quase que uma conspiração, ou seja, que uma vontade da mídia e de todos para que o Corinthians quebrasse aquela sequência de insucessos ganhando aquele campeonato do Palmeiras em 74. O Corinthians praticamente já era campeão daquele ano. Não tinha outro resultado. Só que eles esqueceram de avisar a gente. Eu vi a entrada do Palmeiras, eles pareciam que estavam indo para um jogo amistoso. O time do Corinthians estava paralisado. O Palmeiras estava totalmente desacreditado. Um time que estava acostumado a ser campeão. A própria mídia, a própria imprensa, todo a favor do Corinthians. Todo mundo a favor de um time se esquecendo do outro, que era muito bom, era melhor que o Corinthians. Chegou lá, o que a gente viu foi um time corintiano tremendo, nervoso e deu no que deu. O Palmeiras jogou com muita desenvoltura, sabe? O time ali sem responsabilidade, foi lá. Ganhou o jogo como quem, na verdade, passa na sorveteria para tomar um sorvete. Na hora do gol do Ronaldo, ele deu câmera nas duas pernas. Nas duas pernas, eu caí. E maravilhosamente, um espetáculo para 110 mil corintianos assistindo e com 10 mil palmeirenses. Somente o Palmeiras é capaz de entrar em campo e ganhar uma partida daquela. O Corinthians seria campeão contra qualquer adversário, menos contra a sociedade esportiva Palmeiras. Aliás, em 74, esse gol do Ronaldo aí, Ronaldo Pé de Coelho, o credencia a ser, para toda a história, o mais importante Ronaldo da história dos clássicos derby. Eu saí pelas ruas aqui dos arredores do Palestra Itália, parecendo a torcida do Palmeiras estava todinha em casa, né? Porque, deixou, tinha que assistir o espetáculo, tinha que assistir quem nunca tinha assistido. Então, deixa eles lá assistirem, né? A torcida do Palmeiras veio aqui toda para o palestra. Aquela coisa maravilhosa, coisa que a gente estava acostumado, né? A comer títulos, títulos e mais títulos. Estavam 20 anos na fila, saímos de lá do estádio, zum, zum, zum é 21. Mais uma vez, Palmeiras campeão. E isso foi comentado já de há muito tempo, que existia clubes espanhóis interessados no meu concurso. Foi se passando e, quando eu menos esperava, aconteceu. Eu agradeço pela, vamos dizer assim, pelo ambiente do Palmeiras. Eu acho que dificilmente o pessoal, a direção do Palmeiras vai esquecer de mim a pessoa. O Palmeiras não ia terminar só porque eu e o Luiz Pereira, né? Aí saíram outros jogadores, tudo isso, que então realmente foi desmanchada a coisa. Em 76, o Palmeiras estava começando a reformular a equipe, né? Tinha saído Leivinho e Luiz Pereira. Não é fácil você tirar Leivinho e Luiz Pereira do time, né? Como em 75, a nossa equipe praticamente desmontou, 76 era uma equipe jovem, né? Depois de um empate em Jundiaí, o Palmeiras, o Caio Dino Sani, que era o treinador, o Palmeiras pegou o Dudu, que tinha parado de jogar, o Dudu assumiu a equipe. Mas ainda bem que deu pra ganhar, né? Jorge Mendonça fazendo um gol daquele. O ataque nosso era bom, era bom, né? Fazia gol, fazia gol. Tava em fastio de título. A gente, oba, campeão. E vamos pra casa dormir, vamos, foi pra casa. Talvez um parou ali na cantina pra pedir uma pizza. Mas nada, nada não. Pra quê? Era campeão toda hora. Se eu fosse bebê, toda vez que o Palmeiras era campeão naquela época, eu ia ser um bêbado, um veterado. Aí, rapaz, aconteceu tudo, até que... Mal sabíamos nós que nós íamos amargar 16 anos de fila. Aí, o primeiro jogo depois do título de 76 foi contra o Corinthians. O jogo das faixas que acabou sendo o primeiro jogo da fila. Difícil, né? Aqui nesse campeonato paulista, você entrar já como campeão. Ainda mais contra o Corinthians, né? Então, ainda mais com uma equipe jovem, um técnico jovem. Era 12 minutos de jogo, já tava 2 a 0 pro Palmeiras. O Jorge Mendonça fez um gol de bola e tudo. O Ademir vai antecipar-se, chegou o Jorge, pintou o Sérgio. Atenção, olha o Jorge Mendonça, entrando no parabilha! Esse foi o carimbo da faixa do Palmeiras. O Ademir vai qualquer coisa de fenômeno. E foi o último ano da magia do Ademir Daguerre. E o Ademir era um jogador de longevidade, né? Ele tinha chegado no Palmeiras em 61 e já era 76. Eu tive um problema, foi no jogo contra o Atlético de Madrid. Foi o contra! Depois desse jogo, eu comecei a... Não conseguia treinar direito. Comecei a jogar alguns jogos, saía. Falei pro doutor, ele falou, Ademir, se você tá com um problema de respiração, de secar a garganta, vai no médico, opera. E isso que eu fiz. Eu fui no médico, operei. E o médico me falou, olha Ademir, você vai... Vamos operar, vamos ver o que que é. E daqui a 3 meses você volta. E na verdade eu melhorei, mas não fiquei bom pra poder voltar a se jogar profissionalmente. Então desde agosto, que foi quando aconteceu o problema, e que eu na verdade continuei, mas continuei assim sem ter condição, eu sabia que talvez tivesse que parar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Imagina você ter uma divindade jogando para você e você perde a divindade, você vira comum, você vira mortal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sexto lugar, o décimo oitavo caía. Música No campeonato paulista de 80, eu acabei indo a quase todos os jogos no interior, mas eu lembro que a gente, quando empatava um jogo no interior, já era uma comemoração. A primeira vez que eu vi um Palmeiras mal, mal mesmo. Décimo sexto colocado. Ter caído para a Taça de Prata é aquela humilhação que a gente não queria assumir, que a gente tinha caído para a segunda divisão, e aquela virada de mesa horrorosa que acontecia antigamente, e deram uma chance de, eventualmente, durante a Taça de Prata, a gente ter um acesso à Taça de Ouro. E eu me lembro que o Palmeiras reformulou o time completamente. E eu lembro que eu comprei uma placar e tinha um novo time do Palmeiras. E o time era horrível, né? Foi a primeira escalação do Palmeiras que eu decorei. Mal sabia também que escalação era aquela. Mas, na época, eu achava que era o meu time, né? Eram os meus heróis. Era João Marcos, Benazzi. Darinta, Marquinhos e Jaime Boni. O Vitor Hugo. Vitor Hugo. Célio, na meia esquerda. Tem o Senna. Senna. Osni, Paulinho e Marquinhos. O time já não era bom, mas ficou pior ainda em 82, quando nem da primeira fase da Taça de Prata passou. Esses jogadores, eles não tinham futebol nem estrutura para segurar. Reginaldo, Rodrigues, Baroninho. Baroninho era bom. O resto do que eu falei, não. O Palmeiras estava acostumado com a grandiosidade. E aqueles jogadores não podiam dar aquilo para o Palmeiras, né? Mas tinha o seu Olegário Tolóide Oliveira no banco. Eu estava no Palmeiras e eu queria comprar outros jogadores e a diretoria não deixou e trouxeram o Darinta. Darinta, um excelente quarto zagueiro lá no Nordeste, porque aqui não deu um chute, coitado. Brincadeira. Gente boa demais, mas nunca vi o cara dar carrinho na cintura do cara aqui. Pô, brincadeira. Eu fui assistir um jogo do Palmeiras com o meu irmão na Taça de Prata. Estava atrás do gol do Palmeiras do Parque Antártico. Ele deu um chute para cima, o Darinta. A bola acho que subiu uns 30 metros e voltou no mesmo lugar dentro da área. Eu não posso mais esquecer e jamais, enquanto estiver vivo, deixarei de relatar o seu primeiro jogo em Araraquara. Ele entra no jogo, ele está na área, porque ele é grandão. Centro, gol do Palmeiras. Pois ele agarra o juiz, o árbitro, levanta no ar chacoalhando e leva até o meio de campo. Da área ao meio de campo. No imaginário popular, o pior jogador da história do Palmeiras. Na verdade, a figura desse time da fila era o Darinta. E é uma sacanagem você falar assim, o pior jogador da história do Palmeiras. Mas ele é símbolo de uma época muito sofrida. Não é a presença de um jogador médio que compromete o time. Eu acho que é a ausência do grande jogador que compromete o time. Todo grande time vai ter um Darinta ou dois, que não compromete nada. Eu vou render homenagem a um jogador que todo mundo, alguns cronistas, criticam e usam ele como símbolo do mau jogador. Mas naquele dia, ele botou no bolso do calção o ataque do Guarani, que era Jorge Mendonça e Careca. Chama-se Darinta. Eu lembro muito bem o grande craque, que era o Senna na Taça de Prata, que foi aquele 2 a 0 com o Guarani. Nesse dia, ele botou os dois no bolsinho do calção e acabou com o jogo. Ganhou o jogo para o Palmeiras, que subiu de volta para a Taça de Ouro. Eliminamos o Guarani, voltamos, depois levamos uma surra do Inter. Porque nessa fase aqui, se nós não classificarmos, melhor a gente fechar a porta e falar, ó gente, passe livre para todo mundo, vamos embora e acabou. Porque o Palmeiras é de tradição, o Palmeiras é uma equipe grande, entende? O Palmeiras é aquele que vai chegar na final, é para estar aí entre as principais equipes. Se é claro que não classificar, é melhor fechar. Amigo, até o ano que vem e adeus. Tem uma vantagem até uma época sofrida. O Silvio, meu tio, o cara que me fez virar palmeirense, ele costumava dizer assim, putz, a gente vem para o estádio, senta no cimento, toma chuva, toma sol, sai com a bunda amarrotada por causa do cimento, e perde no jogo seguinte e você volta. A gente gosta pra cacete desse negócio, né? E é pura verdade. Palmeirense que viu o Darinta e o time em torno do Darinta e se apaixonou pelo Palmeiras, isso que é amor. O 4 Palmeiras estava forte no Campeonato Paulista, né? Se num jogo contra o São Paulo, um jogo que acabou dois a um Palmeiras de virada, né? Os gols do Reinaldo, Xavier e Diogo. Os pontos foram pro adversário que perdeu dentro de campo, né? Eu acho que é o primeiro caso que isso acontece no futebol. Mais uma vez o Palmeiras perdeu um campeonato onde tinha totais condições de ganhar por um extra-campo, né? Mas eu sei que o Palmeiras, daquele jogo em diante, foi pra baixo e não... Já é um time pra ser campeão e não vamos ser. E aí eu comecei a sentir o peso da fila em 84. E depois chegou até o papo com o Jorginho em pé frio, Jorginho em pé frio, não ganhava, não ganhava. Mas eu procurava dar o máximo. Todo mundo que tava ali procurava dar o máximo. E o mal do Palmeiras depois dessa fase, a hora que nós chegávamos no top, a hora que pra decidir uma semifinal, uma final, a gente perdia. Então, por que disso a gente se conversava entre nós e por que a gente não chegava. E eu até hoje também posso falar pra você que a conclusão eu cheguei. As recordações dos anos 80 são meio misturadas, porque era só decepção, né? Então eu não lembro essa decepção que foi diferente de outras decepções. Mas eu lembro que foi uma coisa catastrófica, né? Mais uma vez a gente perdeu a chance, né? Grande, foi o 15 de Jaú, né? Pro Palmeiras ter chance. Naquele dia o Corinthians tinha que perder um jogo pro comercial, que era um jogo antes, pela manhã. E o Corinthians perdeu. E aí quando o Corinthians perdeu de 1 a 0, acabou o jogo, eu falei, putz, agora vai. Porque era só ganhar do 15 de Jaú, no Parque Antártica. O jogo queria ter um público inexistente. E em menos de duas horas entraram 30 mil pessoas no Palestra Itália. Os palmeirenses saiam de casa, largavam a macarronada no prato, largavam a cerveja pela metade e iam embora pro Parque Antártica. E de repente, do nada, o Parque Antártica lotou. Porque se o Palmeiras ganhasse do 15, ia pra semifinal do Campeonato Paulista, e o Palmeiras não era campeão paulista fazia 9 anos. E naquela época, o Parque Antártica tava abarrotado. Você falou, não tinha por onde entrar. Até os prédios estavam tudo lotados, né? Era um domingo nublado. E não era nublado apenas no tempo, foi nublado também no resultado. E a gente entrou contra o 15, imaginando que fosse ser um jogo fácil. E começamos bem, fizemos 1 a 0. Começa o jogo, gol do Barbosa, né? Aquela cobrança de ganhar, aquele excesso que nós obrigada a ganhar, ganhar, ganhar. Você vê, a gente foi com tudo pra cima do Quindjaú. E com isso, você sabe como é que é. Aquele excesso de confiança que vai ganhar, acabamos sofrendo os contra-ataques. Nós tomamos um gol, aí dá uma assustada. O segundo deu uma assustada, fizemos, empatamos, mas já jogando mal. Jogando mal, no desespero. E aí, precisava fazer o terceiro gol, deu a chance pro contra-ataque. Aí nós tomamos um gol inacreditável. Era um dia meio chuvoso, assim. Foi uma derrota sofrida, sofrida. Uma das grandes decepções palmeirenses daquele tempo. Talvez a mais terrível derrota é quando havia um clima de vitória estabelecido. Incrível a derrota pro 3 a 2. Aquelas derrotas, tragédias que só o Palmeiras é capaz de fazer, assim como as grandes vitórias, as grandes conquistas que o Palmeiras só é capaz de fazer. Foi uma das grandes decepções que eu tive no Palmeiras. Não poder dar pra torcida o que ela merecia. Nós falhamos, né? O jogo vem de casa. O apoio maciço da nossa torcida. Tudo pra gente sair vencedor. Nosso time falhou e não foi realmente aquela equipe que todo mundo esperava. O jogo acabou. Eu tava debaixo do placar do palestra. Eu fiquei meia hora assim, olhando pro vazio, lá pro gol da piscina. E eu só vi uma pessoa fazendo a mesma coisa. Lá no banco de reservas do Palmeiras, o goleiro reserva, o Martorelli. Ele não conseguia sair do banco. Eu não joguei, né? Eu tava na reserva. Ele não conseguia sair. Ele não conseguia sair. Fiquei prostrado e querendo entender o que tinha acontecido. Eu não conseguia sair. Fiquei... Fiquei um tempão. Fiquei uma meia hora sentado lá. Eu tava no banco. Aí eu fui embora. Eu quase apanhei. Porque eu tava junto com o Paulo Roberto e com o Paulinho. Quando eles viram o Paulo Roberto, os caras saíram do carro com madeira tudo pra correr e pra dar nele. E eu tava junto. Aí eu tive que sair correndo. Só que eu tava mais descansado que o Paulo Roberto e o Paulinho, que eles tinham jogado, né? Nós saímos correndo pra dentro do clube. E os caras não queriam pegar eles de qualquer jeito, né? Foi uma tarde muito triste, né? Foi o meu primeiro jogo de descontrole de torcedor. De chutar porta de armário. Chorava. Então... Mal sabia também o que eu esperava pela frente. Ainda em 86, o Palmeiras vai pra uma semifinal. Palmeiras e Corinthians. Mais um grande acontecimento. Nós massacramos o Corinthians, né? Nós massacramos. E vários lances irregulares que foram decisivos pra que, no final, o Corinthians viesse e não fizesse um gol. A lembrança que eu tenho é que foi o jogo mais roubado que existiu na história do futebol mundial. Nunca existiu um jogo tão roubado quanto aquele. Eu tenho certeza que o juiz tava com a camisa do... Tinha o símbolo do Corinthians tatuado. Olha aqui, golpe! Gol! Não valeu, não valeu, não valeu. Foi escandaloso. Aquele jogo foi escandaloso. Foram muitos erros seguidos. Eu lembro que teve um pênalti a nosso favor, que bateu no braço do Edivaldo, o zagueiro do Corinthians. Aquilo, pra mim, foi escandaloso, né? Os palmeirenses reclamam o possível desvio na mão. Eu tava atrás desse gol e é inacreditável, né? Até me lembro do grande João Saldanha, no dia seguinte, os dois minutos, ele falou Eu nunca vi um roubo tão grande quanto o jogo de ontem. Ficou a marca da bola no Edivaldo, que inclusive até o caçapa gritava, pulava, fazia gé, escândalo, tudo. Fique de olho no apito, que o jogo é narrar se uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. Bom, depois dessa partida, que Deus o tenha, o senhor Nelson Tadini, que era presidente do Palmeiras, pagou bicho de vitória pra equipe, pelo absurdo que tinha acontecido. O time foi muito melhor que o Corinthians domingo, só que não pôde ser melhor que o Luiz. Todo mundo tá chateado por isso, né? Ninguém tem água nas veias. Mas o importante é nós sabermos do que vem pela frente. A segunda semifinal tava... era um dia de semana de noite. O Palmeiras entrou em campo mordendo os dentes. O Palmeiras atropelou o Esporte Clube. E tava... começava a ganhar o tempo normal, tava 0 a 0, 0 a 0. Meteu bola no travessão, meteu bola na trave e o gol não saía de jeito nenhum. E eu não sei porque um amigo são paulino quis ir no jogo junto. Não tinha nada pra fazer, quis ir no jogo junto. E ele foi no placar eletrônico, tinha o tempo. E ele ficou, tipo, 37 minutos, 38 minutos, 39 minutos. Tipo, você quer matar, se o time não faz o gol, tipo, vai ser eliminado. E o cara, 40 minutos. E um torcedor do meu lado, ele falou assim, agora ferrou. Aí foi começar só chuveirinho pra área, só chuveirinho pra área, e a bola subiu na área. Tum! Mirandinha de Canela, 1 a 0, Palmeiras. E eu lembro que eu virei pra ele e comecei a gritar. Caralho agora, 43 minutos, caralho, 43 minutos. O gol que eu mais comemorei em toda a minha vida foi o gol do Mirandinha. Eu caí três degraus da arquibancada comemorando. Quando o Mirandinha fez o gol no finzinho, eu de pijama, dando cambalhota no meio da rua. Uma rua escura na moca, se não me engano, até chovia nesse dia. A adrenalina era tanta, rapaz, que você sabe quando você tá tenso e tal, a coisa pega, né? Eu tava dentro do campo já suando frio. Aí quando bateu todo mundo vibrando aquele morumbi, o repórter pra lá, eu desci no túnel. Cadê o Jorge? Cadê o Jorge? Ele tava no túnel. Eu desci ainda no vestiário do Corinthians, pra provocar ainda mais. De vez em que não conseguiu chegar no banheiro, acabou fazendo tudo lá no túnel. Deixou uma pizza lá. Poetos Bobrampa, aquela turma toda do Corinthians. E eles falaram, nossa, coisa linda, hein, Jorge? Brincadeira. Aí foi pra prorrogação, e no intervalo da prorrogação, a torcida gritava, justiça, justiça. Lembrando do jogo anterior. E não tinha jeito de perder na prorrogação. Quando o Palmeiras fez um a zero, o Palmeiras era mais time do que o Corinthians. E agora, e agora no mano a mano. Lá vai Mirandinho, olha só, olha só o Palmeiras na final, na final, na final. Goal! O Corinthians foi decidido por Rubens Minelli, o Palmeiras foi decidido por Carboni, que tinha Jorginho, Mendonça, Edu Manga, Edmar, Mirandinho, Éder. Era o melhor elenco que o Palmeiras tinha montado em 10 anos. Era o elenco que ia ser campeão paulista. E depois dos gols do Mirandinho e do Éder, na prorrogação, que completaram o 3 a 0. Éder bateu, fechado! Eu saí do Murumbi campeão paulista de 86. 3 a 0? Quem era o outro finalista? Inter de Limeira? E aí veio a final com o Inter de Limeira, título certo. Dois jogos no Murumbi, ou seja, demorou, mas chegou o nosso dia. Era uma coisa assim, não existia possibilidade do Palmeiras perder aquele jogo. Era zero a possibilidade. Aquele primeiro jogo da final do Palmeiras-Inter de Limeira, mais de 100 mil pessoas no Murumbi quebraram os portões, entrou 130 mil pessoas num domingo. Nesse jogo, o Palmeiras foi muito morno. O jogo acabou zero a zero. O Palmeiras teve tudo pra ganhar. Mas eu saí daquele jogo com um sentimento esquisito. Ali, naquele primeiro jogo, eu já percebi que não tava... O elenco tava muito dividido. Tinha problema o Mirandinho, tinha problema o Éder, tava com problema o Jorginho, o Edmar, aquela vaidade de jogar, aqueles problemas todos, jogando contra o São Bento Sorocaba. Lá em Sorocaba, eu toquei uma bola pro Éder, eu falei, Éder, olha o Mirandinho entrando, olha o Mirandinho entrando, mete no Mirandinho. Ele falou, não, pro Mirandinho eu não toco. E virou a bola pra trás. O segundo jogo, né, são aqueles que acontecem a cada 50 anos. É um dia importante na minha vida de torcedor, mas na minha vida pessoal. Porque foi o dia que meu pai chegou em casa e minha mãe tinha descoberto que eles tinham uma namorada. Basicamente. Então, eu assisti o jogo com meu pai e minha mãe quebrando o pau. Foi o dia que meus pais se separaram. Então, tem a importância dos dois jeitos. Eu percebi que o Palmeiras não ia ser campeão paulista no meio do quebra-pau quando o Quita fez o primeiro gol. Olha o Quita, olha o Quita, olha o Quita. E aquilo foi um balde, foi uma caixa d'água de água fria na gente. O Quita pegou uma cacetada no canto. Puta... Talvez não acertasse outra o resto da vida dele. A partir daí, o time da Inter começou a jogar, até no começo, começou a jogar no nosso erro. E foi onde nós erramos e eles acabaram fazendo o segundo gol. O Gilberto Costa acabou dando um chutão e eu saí junto com o Tato. Só que quando eu olhei o Martorelli, o Martorelli ameaçou de sair e ficou no gol. E eu fiquei com medo de cabecear e encobrir o Martorelli. Sim, o segundo gol foi aquela grande judiação da minha vida. Um chutão lá de trás, o alemão foi dominar, a bola morreu. E ele matou aquela bola e ela escorreu. Escorreu porque ele não estava preparado não para ser um grande jogador. Ele não estava preparado para ser campeão. Aquele time não estava preparado para ser campeão. A gente não vai ser campeão em cima da Inter de Limeira em dois jogos em casa. A gente nunca mais vai ser campeão na vida. Aí eu comecei a berrar, vamos gente, vamos gritar, vamos ajudar o time. E nessa hora quase que eu me atrapalho, porque a torcida queria bater no time e bater ainda mais em mim. Mesmo com o gol do Amarildo, a gente não tinha mais convicção de que poderia vir um empate e uma vitória com um jogador a menos ainda na prorrogação. Eu não estava entendendo, tipo assim, espera um pouquinho, o combinado era o Palmeiras ser campeão. Na minha cabeça não tinha outra história. Foi sem dúvida nenhuma o dia mais triste da minha vida. Para mim foi o fim dentro do Palmeiras, eu achei. Eu falei, acho que eu mesmo sou pé frio, acho que eu vou sair do Palmeiras. Porque eu quero ver o Palmeiras ganhar, eu quero ver o Palmeiras ganhar título. Então eu me senti eu culpado de tudo aquilo que vinha acontecendo dentro do Palmeiras. Quando acabou eu não parava de chorar, porque a tristeza era muito grande. Passou a minha vida a desmoronar, a gente, acabei de falar, eu fui criado lá dentro. De repente por um erro, uma situação de jogo, você não consegue ter o maior objetivo, ter o maior sonho na vida. Foi horroroso o sentimento, coisa que tanto é que não passou até hoje. Já se vão 26 anos e não passou até hoje, é uma coisa que... Mas enfim, a gente administra, mas não passa. Resumo da ópera, eu sei que eu cheguei em casa e eu vi meu filho chorando, copiosamente. Eu trocaria tudo pelo título do Palmeiras, com certeza eu trocaria. Isso aí várias vezes que eu via o nosso time com o posto de campeão, várias vezes. Mas sonho, né? Sonhar não custa nada. Eu falei, poxa vida, completamos 10 anos sem ganhar, né? Mas me veio na cabeça aquele dia, eu falei, será possível? O Palmeiras vai sair de campo campeão depois de tantos anos contra a Inter de Limeira? Com todo o respeito e a Inter de Limeira, a grandeza do Palmeiras não permite isso, né? Eu acho que depois de 86, aí começou, né? E aí, a lembrança que eu tenho é que depois de 36, o agora vai já era o agora vai, mas em final pode dar tudo errado. Cobração do Gil, direto! Bragantines, 12 anos. Puta, como é que vai esquecer? Encontra Bragantines, 12 anos. Até hoje eu jogo com o Bragantino, até hoje. Hoje eu ainda fico meio cabreiro. Eu falei, puta, Bragantino é dura. Bragantines. A gente tava invicto, não tomava gol. Era aquelas coisas típicas do Palmeiras dos anos 80, né? Na hora, um jogo era fatal e você acaba perdendo todas as chances, né? Último jogo do Campeonato Paulista de 1990. Bastava ganhar em casa de um time que já estava rebaixado. Se não era o último, era o penúltimo do campeonato, que era a Ferroviária de Araraquara. 96 minutos, não no campo da Ferroviária, na área da Ferroviária. Até o Aguirre Garay tirou um gol da gente. E aos 44 minutos do segundo tempo... Ele conseguiu chutar a bola na trave. Eu faria aquele gol. A bola na trave, pra mim, foi o resumo de todos os 16 anos daquela bola na trave do Aguirre Garay. E agora o seu Ulisses já olhou o seu relógio e vai terminar. A Nova Horizontina é o primeiro finalista. O Palmeiras não conseguiu para desespero e decepção da sua torcida. E meu tio define assim, ele disse que o jogo acabou às 11 da noite e ele encostou na Marquise. E dois minutos depois ele olhou no relógio e eram dez pra meia-noite. Esse cara está de choque, todos. Acabou o jogo, saindo do Pacaembu, vi uma camisa do Palmeiras queimada. E eu peguei aquilo como se fosse uma relíquia de guerra. Porque não tinha o que explicar, o que falar naquele momento. Só que veio um cara e falou... É seu corintiano, não pode queimar a camisa. Eu sei. E eu estava resgatando aquilo. Porque não podia queimar a camisa do Palmeiras. E menos ainda quebrar a sala de troféus minutos depois, lá no palestra de Itália. E naquela noite a torcida invadiu a sede do Palmeiras e quebrou a sala de troféus do Palmeiras inteirinha. E no dia seguinte, aí sim eu estava inconformado. Eu não estava inconformado com a derrota, com o empate, com a Ferroviária que tirou a chance do título. Eu estava inconformado de você ter um grupo de pessoas que destruía o que nos restava. O que restava para o palmeirense naquele dia? A glória do passado, expressa na sala de troféus. Aí você vai e quebra a sala de troféus inteira. E aquilo me deu uma ânsia, assim. A sensação que eu tinha era como se fosse uma maldição. A sensação que eu tinha naquela época era assim... Houve um time que era a academia de futebol, que teve grandes craques. Esse time não existe mais. Nesse período, a autoestima mesmo estava baixa. A gente, os jogadores, acho que entravam já sabendo mesmo que tinham que superar, tinha que ganhar. O peso da falta de conquista era muito forte mesmo. A gente precisava montar um elenco muito mais que jogadores de homens. O Ivair que chegou numa troca, ele dando dinheiro também pelo Careca Bianchesi. Logo depois do Careca Bianchesi viver sua única boa fase no Palmeiras, e eu era contra. Tinha que deixar o Careca Bianchesi e o Ivair ficava lá com a área de disco dele na Atalanta. Ainda bem que eu não era dirigente do Palmeiras. Há três anos que eu estava jogando na Itália, nunca senti aquele problema. Por isso, nunca senti dor, nada. Por isso, isso foi polêmica criada por certas pessoas. E foi até uma surpresa porque teve uma repercussão muito grande, né? E as pessoas diziam que o Palmeiras tinha contratado um cara bichado, tudo. No período que eu tive no Palmeiras, Evair nunca teve nenhum tipo de problema relacionado à área de disco. O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras Temer ou temer O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras Vai entender o porquê, em março de 92, o Palmeiras afastou o Jorginho, o Ivan Andrei e o Evair. Alegação, deficiência técnica. Foi o que o Tipulo e o Nelsinho alegaram na salinha, quando eu fui chamado para ser comunicado. Foi por deficiência técnica. E um puta jogador daquele, os caras falaram assim, ah, não pode. A gente mesmo jogador, como é que pode? Não podia se meter. E na mesma semana que a gente afastou o Evair por cinco meses, tivemos o maior acerto da década, que foi o acordo com a Pramalat. Nós queremos comprar o time brasileiro, então eles queriam comprar o Paulista de Jundiaí. Falei, logo o Paulista, que tem o nome de leite, você vai comprar o Paulista com o nome de leite, você vai botar a Pramalat, que produz leite. Se você vai fazer uma ação de marketing, você tem um prato cheio, é um, claro que eu falei isso com interesse, né? Tem um prato cheio, é um time brasileiro que está anos sem ser campeão, né? E que é um, na verdade, é um time de grande prestígio, e que vai ser uma, vai te dar a oportunidade de fazer uma ação de marketing extraordinária. Resposta da Pramalat, mas o Palmeiras aceita? Veja, veja o nível, nós, de terço na mão, faltando umas cinco madrepérolas ali para completar o terço, né? De tanto que estava a gasto. E faz com o Palmeiras. Não, o Palmeiras aceita, nós conversamos lá, então, puxa, o Palmeiras, então vamos fazer com o Palmeiras. Muita gente, quando soube do projeto, diz, então o Palmeiras vai vender o clube para o Palmeiras. Aquelas coisas, né? Que, francamente, é difícil. A própria torcida uniformizada me cobrou várias vezes, a Pramalat não faz nada, botaram fora a Pramalat. Âu, 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 Pramalat é a ilusão. É isso aí. Âu, 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 devia ser registrado nos anais do clube. Âu, 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 o Pramalat é a ilusão. O Pramalat nunca foi ilusão, o Pramalat sempre foi solução. Às vezes fico pensando como é que podem ter aceito uma coisa tão boa. Não é normal, mas aceitaram a Pramalat. Ensinou os caras, verdade que não aprenderam muito, mas ensinou como é que se dirige futebol, como é que se trata de futebol. O Palmeiras fica dez anos na frente de todos os demais, né? Que é o acordo de congestão com a Pramalat, né? Que faz o Palmeiras virar aquilo que virou, né? Rapidamente. O que demonstra que o que a boa gestão é capaz de fazer. A mudança de camisa foi o seguinte, nós queríamos marcar uma mudança. Então desenhamos aquela camisa listrada, né? A primeira versão saiu péssima, o verde abacate. O verde abacate horrível. O fato de ser listrada verde e branco já me incomodava. Aquele verde mais claro me incomodava também, muito. Foi um choque, mas eu aceitei mesmo, achei que eram novos tempos. A gente tem que se adaptar a eles, não adianta. Claro que você vai torcer para o clube do mesmo jeito, não importa que a camisa mudou. Mas era difícil. Mas foi um caso de amor e ódio ali. O primeiro movimento foi esse, quer dizer, o Nelsinho estava de saída, a gente contratou um técnico lá do Paraná, que era o Chapinha, né? O Otacílio, retomou e vai ir para a equipe, porque ele estava afastado. A gente achava um jogador extraordinário, que a gente tinha que recuperar. O Palmeiras tinha uma baixa estima do elenco, de tudo, enorme, enorme, enorme. Falei, nós temos que contratar jogadores que já foram campeões em algum lugar. Nós não podemos contratar mais um, qualquer jogador, essa coisa toda. Essa camisa, verde e branca, camisa que realmente deu espaço para vir voltar ao Brasil, de poder jogar e poder estar mais perto da seleção. Eu acreditava num grande projeto, uma grande empresa, junto com um time de tradição, de grande torcida. Vim para o Palmeiras, chegando aqui em 11º colocado no Campeonato Paulista. E o time foi se ajustando, nesse ano, graças a Deus, ainda a gente conseguiu o serviço campeão paulista. Mesmo não ganhando, eu comecei a criar uma identificação com o torcedor palmeirense, porque eu fiz gol nos dois jogos da final. Quando acabou o jogo, a gente triste, né? O Palmeiras perdeu e tal. Só que eu fui com o meu irmão no jogo e a gente ouvindo o rádio na volta, o Palmeiras estava anunciando o Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edmundo. Tipo, veio um pacote de jogadores. Então eu fui para casa, assim, comemorando contratação, né? Uma coisa meio, né? Já no primeiro momento, nos primeiros jogos, eu vi que havia uma empatia muito grande minha para com o torcedor. Talvez pelo meu jeito sincero, espontâneo e principalmente aguerrido dentro do campo. Então houve uma sintonia e eu tinha, sei lá, no meu íntimo, a certeza de que eu tinha escolhido o time certo. Mas o mais importante também, em 93, foram os jogadores remanescentes. Que tinha o Sampaio, tinha o Zinho, tinha o Tonhão, tinha o Mazinho, tinha o Daniel, o Maurílio, o Giancarlo. Porque eles aprenderam a absorver aquela pressão da torcida. Porque os jogadores que chegaram já vinham de conquistas, já. O Edmundo no Vasco, eu no São Paulo, o Roberto que era moleque, mas já tinha passado por seleções de base. O investimento foi muito grande e o retorno foi imediato. À medida que os jogadores foram chegando, o índice técnico da equipe foi aumentando. Naquela época, praticamente, nós tínhamos dois ou três jogadores para cada posição. Você tirava um, colocava o outro, o índice técnico era o mesmo. Lembro que teve uma convocação que tinha sete jogadores do Palmeiras na seleção brasileira. Então era uma seleção em campo, né? Nunca tiveram grandes amigos dentro do elenco. Cada um gostava de rock, outro de pagode, outro de não sei o quê. E eram respeitadas essas individualidades. No Palmeiras, em 93, tinha três tipos de grupos, né? Tinha um pelotão, que era o Sampaio, Antônio Carlos, Evair, Zinho e Mazinho. Depois vinha o grupo do meio, que era Roberto Carlos, Edilson, Edmundo, Jean Carlos, Maurílio, né? Aí vinha aquelas minhoquinhas, né? Que era eu, o Marcos, o Sérgio. Então o grupo de cima tinha aquele conflito com o grupo do meio, né? A gente, o que que fazia? A gente ganhou, a gente ganhou muito dinheiro. Então eu só tinha o que fazer. Eu ajudava a minha mãe, mandava uma grana pra minha mãe e comprava carro. Então, comprava roupa, enfim. Passeava, ia nas baladas. Era estilo diferente. E isso se conflitava internamente, né? Porque os mais velhos, pra eles, a melhor coisa era a concentração. Pra ficar um pouquinho longe de casa. Depois eu fui entender isso. Pra gente, o que tinha de pior era a concentração. Personalidades fortes, discussões fortes. O Evair é um centroavante que se posiciona muito bem no pivô, né? Também é outro, também tinha briga de mundo e o Evair, né? Eu não sei se eles tinham uma rivalidade, porque todo atacante é fominha, né? Algumas partidas com o Edmundo driblava a um, driblava a dois com toda aquela facilidade que ele tinha. Aí era só rolar pro Evair, ou era pra rolar pro Jean, ou era pra rolar pro Maurílio. Ele chutava no gol. Mas é do momento do atacante. Tinha umas reclamações, só que ao mesmo tempo também tinha a genialidade do Edmundo dentro de campo. A discussão maior era pra aquele negócio, toca bola, não toca bola, quem bate pênalti, quem bate fala, essas coisas. E o principal, né? O Edmundo é um cara que não sabe perder, não gosta de perder. Então, são dois jogadores com personalidade forte que buscavam isso, né? Vencer sempre, né? Como a gente jogava lá na frente, eu tinha pouca idade, muito ímpeto. Às vezes exagerava no drible, às vezes chutava da linha de fundo, né? Porque eu via, eu não era artilheiro naquela época, então via algumas pessoas, o Edilson, o próprio Evair fazendo os gols e eu me destacando, mas fazendo poucos gols. Então, às vezes eu queria mesmo fazer gols. Eu acho que foi no Pacaembu, né? Num jogo contra a portuguesa, se eu não me engano. Não me lembro bem, acho que acabou 1x0 o primeiro tempo. E aí, acho que deu uma declaração dizendo que poderia estar 3x4 se eu não fosse tão egoísta. Eu entrei por último e tô vendo uma discussão lá no fundo, no vestiário, e segura, segura daqui, pega dali. Era o Evairio Edmundo se enrolando lá. E aí, aproveitaram a minha cabeça quente, vieram em mim, eu também dei alguma outra declaração e criaram essa guerra. Aí, voltando pro segundo tempo também, acabou ali, teve uma discussão no final do jogo, depois de novo, teve outra discussão, mas terminou ali no vestiário mesmo. Logo depois, o Vanderlei me afastou do time por uma briga com ele. E quem me fez voltar, quem foi o mentor da minha volta, foi exatamente o Evairio. Eram momentos que a gente tinha, que acho que qualquer garoto tem, de desequilíbrio, um momento de nervosismo, que você acabava discutindo com o próprio companheiro. Mas quando era pra defender também, quando nós jogávamos contra os adversários, a gente colocava a cara pra bater por qualquer companheiro dentro de campo. O Palmeiras teria sido campeão com o Otacílio Gonçalves, sim. Eu não sei se o Palmeiras seria campeão com o Otacílio. Gosto demais do Otacílio. Mas é um estilo diferente. Era um estilo diferente de comando. O Otacílio mais boleirão, mais paisão. Então, acho que o Otacílio também, ele tem uma grande porcentagem nessa conquista. E aquele grupo precisava de um pouco mais de disciplina. Não quartel, mas regras. Eu queria um treinador que soubesse trabalhar a médio e longo prazo, que era o Wanderlei Luxemburgo. O Wanderlei com o cabelo Black Power, né, com os ouros aqui pendurados. Eu falei, nossa! Eu vim para o Palmeiras não pra ser o responsável por uma conquista do título, pra ser mais uma pessoa com a sua experiência tentando somar pra que o Palmeiras possa conquistar esse título. Luxemburgo também estava início de carreira. Era o primeiro clube grande da carreira dele. Então, ele dava muita liberdade de trocar ideias, da melhor maneira como se jogar e tudo mais. Mudou da parte tática, a parte motivacional e, principalmente, também aquilo que o Otacílio tinha deixado um pouquinho a desejar, que era a parte disciplinar. O Luxemburgo foi uma peça fundamental, né? Um treinador impulso. Tinha diversas confusões com os próprios jogadores, de briga, de palavrão. Porque no Luxemburgo, toda hora chamava o Palmeiras, vem, vem, vem. Quando você ia pra cima dele, já se escondia, né? O pessoal fala, é muito fácil comandar um time desse. Não é. Porque teve problemas, né? Todo mundo sabe dos problemas que a gente teve dentro do elenco, mas o pessoal, o Vanderlei, conseguiu reunir, unir esses jogadores e fazer com que eles jogassem dentro de campo o futebol que jogavam. Mostrou pra aqueles caras que dava pra ser campeão. Essa foi a grande diferença. Não é a Parmalat. São os homens que fizeram isso. Quando eu cheguei, esse peso de 16 anos sem ganhar campeonato, eu reuni os jogadores e falei, olha aqui, ó. Eu tô chegando agora. Nenhum de nós aqui estamos há 16 anos no clube. Nós temos agora pouco tempo aí de clube e nós temos a possibilidade de quebrarmos isso aí. E que lindo lance do Edmundo bateu o gol! A gente passou muito fácil pela fase de classificação. Vamos lá! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Foi um show. Ali foi pra consolidar, né? Foi realmente, foi um espetáculo esse jogo. Realmente eu tava no banco. E dava, bom, dava gosto de ver o pessoal jogar. E você já, com 15 minutos de segundo tempo, já começava a aquecer por conta. Nem esperava o preparador físico chamar pra aquecer pra entrar no jogo. E esse jogo foi um jogo dificílimo, né? Nós passamos com uma certa facilidade, mas esse jogo foi 1x0. Pra mim foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira. Não só com a camisa do Palmeiras. Mas nos deu ali a classificação, afinal. Foi, 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 foi ele! É de mundo! O craque da camisa número 7! E aí fui eleito, seguidamente, o melhor em campo. Claro que na voz do, do Osmar Santos, era o animal do jogo. E aí um belo dia, eu até me emociono, porque... Porque foi muito marcante. E aí um belo dia eu vi o Parque Antártica explodindo, né? Com um grito, au, 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 Edmundo é um animal. E, pô, foi, sei lá, parece que foi feito pra mim. Foi muito bacana. Eu não sou muito bom com isso não, mas era, au, 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 Edmundo é um animal. E o legal que, assim, quando cantavam a minha música, cantava o estádio inteiro. Então, isso, mexeu bastante comigo. Quer dizer, mexe até hoje, né? Desculpa. No exato momento que a sociedade esportiva Palmeiras vem para o gramado do Morumbi, surge o verdão de Parque Antártica, o primeiro... O Evair ficou 52 dias fora do time do Palmeiras por uma lesão. Primeiro jogo da final, o Evair estava no banco. O Evair me encheu a paciência querendo jogar o primeiro jogo. Eu falei, esse jogo aqui não decide, só decide o outro, Evair. Não, mas eu tô bem, eu falei, eu sei que você tá bem, mas se você sentiu, tem você no outro jogo. Você vai ficar fora. Mas ele me pentelhou, cara. E aí nós entramos em campo ali, era uma desconfiança muito grande de que se o Palmeiras pudesse ganhar do Corinthians. Isso entrou dentro do campo no primeiro jogo. Aí, naquele jogo, eu acho que pesou algumas coisas, mas acho que pesou a fila. Criou, sim, uma ansiedade, um pouco de... Não medo, mas a responsabilidade era importante, mas muito tenso foi ruim para o time. Era uma boa equipe, a equipe do Corinthians, clube de torcida, de massa. A equipe do Palmeiras era considerada a favorita, né, pelo investimento que tinha feito. Um jogo muito nervoso, não me lembro de grandes lances desse jogo. Acho que não foi um grande jogo, foi um jogo muito tenso, na verdade. Não foi um grande jogo, não foi o Palmeiras a repetição dos grandes jogos que a gente fez durante o campeonato. O nosso time, ele jogou bem determinado, né, jogou dentro daquilo que nós fazíamos. Fazia uma boa marcação, saia nos contra-golpes bem rápido e nós tínhamos jogadores que faziam gol, né. Nós tínhamos jogadores que definiam qualquer partida. Levantou o Leandro. Fora do lance, pega a falta, ele... E o Sérgio sabe que vem chumbo do Grosso, por isso que ele está preocupadíssimo lá. Vai para a bola, Moacito, ela agrandeada, Viola também, bateu o Neto bem... Eu mesmo, né, fui cobrado porque foi uma bola que, para muitos, né, o Sérgio tinha que ter saído do gol, né, até dava para sair do gol, mas pelo fato de ter sido o Neto, né, que tinha bater aquela bola, uma bola muito difícil para o goleiro, porque ele bateu ela forte, vindo de curva, né, eu estou aqui de frente para a bola. Ela veio pela marca do pênalti, alta e forte, e ali tinha muitos jogadores, né. Então, quer dizer, eu preferi ficar no gol, falei, se eu vou ficar postado, porque se alguém cabecear, eu estou... Mas ela passou e ninguém cabeceou, e eu fui acompanhando a trajetória dela, e tanto eu como o Mazinho, você vê, fomos surpreendidos, né. Aí eu fui, e quando eu vi, ninguém viu o Viola ali do lado, né, ele entrou, ele foi oportunista ao extremo. Nós não tínhamos certeza daquilo que estava acontecendo, porque houve um tumulto em cima ali. Na hora, eu não vi. Talvez eu tivesse uma reação ruim. Imita mesmo, imita aí. Aí eu, pô, fiquei indignado, né, cara, você vê, a gente foi humilhado ali. Mexeu com o símbolo de uma torcida, aí você passa a ser torcedor também. Porque se você for profissional, você não vai se importar tanto. E nós passamos a sentir na pele aquilo que o torcedor sentia. Porco, nós assumimos, nós, nós podemos assumir. Os outros, não. Que nem falar mal da família, eu posso. Um de fora não pode. Brigar com o meu primo, eu posso. O cara de fora, eu vou lá e massacro o cara, ajudo o meu primo. Agora, entre nós, a gente brinca. Mexeu com todo mundo, mexeu com toda a torcida. Acho que até na Itália o pessoal ficou chateado com aquele gol puro. A semana toda, o Verde Catani andava pelas Alamedas quase que mordendo a ponta da mesa. De tanta raiva que ele tinha, de ódio, de tudo. Ele queria lembrar, ele queria falar em 42, ele falava de tudo. Se foi no sentido de alegria, de euforia dele, é válido. Agora, se foi no sentido de menosprezar o Palmeiras, eu acho que ele errou. Como jogador, acho que não foi tanta falta de respeito. Mas como torcedor, eu acho que sim. Mas ele tirou um sarro, riu, brincou, né? E ainda não terminou. É uma provocação que você só faz quando você tá com os dois passarinhos na mão. Entendeu? Você brigou com o cara maior que você. Você só provoca o cara maior que você depois que ele tá desmaiado no chão. Até pra ele não ver. Agora, pede a bola, acabou. Corinthians sai na frente da decisão do campeonato. A gente saiu puto do estádio, né? Pensava, fala, putz, será que vai perder de novo, né? Era uma coisa que ficava, sabe, será que de novo vai ser aquela mesma história. Trouxe um pouco de volta aquela angústia toda que a gente tinha passado nos anos 80, sabe? As decepções contra a Itaí de Nimeira, aquela, quase. Perdemos esse jogo, pô, não vamos ganhar mais. De novo, tabu, essa coisa toda. E aí o Vanderlei e eu resolvemos levar o time pra Tibaia uma semana. Por que me interessava levar o Tibaia? Pra que eu não tivesse os 16 anos na cabeça do jogador. Afastei totalmente. Os dois primeiros dias foram difíceis, difíceis. O time tava num baixo astral muito grande, muito grande. A gente levou cômico lá pra fazer brincadeiras, essa coisa toda, pra poder começar a reerguer. Foi doída, foi os momentos mais duros e mais longos da minha vida, porque o tempo todo não passava os dias. Nós fomos pra lá, acho que na terça-feira. Na segunda-feira em São Paulo eu recebia telefonema de torcedor oferecendo dinheiro, querendo saber o que vai acontecer. Nós queremos saber se vocês querem dinheiro, nós vamos fazer uma arrecadação. Não, nós não queremos nada disso. Nós queremos ser campeão, nós queremos entrar pra história. O que nós sofremos durante a semana não foi brincadeira, não. Durou praticamente 20 dias, porque não passava. Você acordava, chegamos segunda, acordava na terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta. E pros jogadores, você via no semblante que eles estavam, não via a hora de entrar em campo pra reverter isso. Porque todo mundo dava com o Corinthians como campeão, entendeu? E o Palmeiras lá embaixo, que ia ser mais um ano de fila. E as declarações que vinham do outro lado. Na semana eu tava trocando farpas com o Edmundo. Ah, na hora da decisão não é só a técnica, é a garra, é a vontade. É o vestir a camisa, é os jogadores que são identificados com o clube. E toda a criançada com camisa do Corinthians. Foi uma semana insuportável. Lembro que na escola era o mais chato, porque, né, amigo, né, enchendo o saco e falando que seu time não ganha nada. E quando você é moleque, você não sabe se defender muito bem. E eu era magrinho, então não dava pra me defender nem na porrada, eu tinha que ficar quieto. A gente se reunia bastante, tava sempre no restaurante conversando, na piscina, nos quartos. Tinha as reuniões. Nós falávamos sobre o Viola, né, teríamos que pegar o Viola no segundo jogo. Eu não conversava com o Edmundo, mas lembro que a gente se encontrou. Até bati papo com o Edmundo, falei, ó, no segundo jogo a gente tem que ser diferente. Vamos deixar um pouco as coisas erradas pro lado de fora e vamos ver se a gente faz uma diferença, né, porque nós estamos aqui pra isso. E ficamos aquele dia, acho que até umas duas horas da manhã, conversando sobre o jogo. Eu acho que foi a melhor preparação da minha vida pro jogo, acho que um dos jogos mais importantes que eu tive na minha carreira. Quem jogou foram os jogadores, mas 90% foi o Vanderlei. A semana que ele trabalhou com perfeição e a preeleção dele me marca até hoje. Tinha as declarações de jogadores do Corinthians, tinha mais do Viola imitando pouco, tinha a torcida do Corinthians, tá certo? E tinha também que nós montamos a nossa performance da competição, vou mostrar que nós éramos melhores, porque nós tivemos durante a competição uma performance muito melhor do que a do Corinthians. Ele botou exatamente os seis jogos que nós fizemos, principalmente os dois contra o Rio Banco de Americana, e não falou nada, e ele falava sempre, organizava a defesa, organizava as barreiras, quem batia falta, quem batia pênalti, quem era o capitão, enfim, organizava tudo. Ele não fez nada, só falou assim, já provei que vocês podem, né? Então vão lá e façam. E eu que tenho o olhinho fechado, cheguei até a abrir o olho, viu? Então a gente, cara, estava tomado assim por uma emoção, sei lá, por uma concentração. Aí todo mundo levantou, bateu do palma e já querendo ir para o jogo, já ia e faltava acho que umas três horas ainda para o jogo. Parecia que já faltava 15 minutos, mas não era, faltava um tempão para começar esse jogo, mas o jogador já estava com o espírito da semana toda já. Um silêncio muito grande dentro do ônibus. Eu acho que todo mundo ali estava concentrado e desesperado para chegar logo no estádio, para poder botar para fora aquela vontade toda que os jogadores estavam. A gente pegou o caminho errado, né? Para o lado do Corinthians. Então está todo mundo falando de ouvido, ninguém conversava com ninguém mais, né? Estão concentrados, esses caras passando com bandeira, seguindo o nosso ônibus. Nós encontrávamos a torcida adversária e eles faziam um gesto para nós, né? E a gente abria o ônibus e dizia para eles, vamos, vem, vamos para o estádio. Quando chegou no vestiário, eu olhava para a casa de Vair, ele concentrado, eu olhava para a casa de Deus concentrado, os caras não brincando, os caras a sério, eu falei, pô, será que os caras estão tremendo, né? Não, aquela ali é a concentração. Saiu de lago parecendo uns leões com fome. Eu me concentrava tanto que parecia que eu recebia um santo, um espírito, alguma coisa. Era aquele dia que a gente imaginava que eles fossem sair de campo carregados, né? Ou por um jeito ou de outro, né? Ou como campeões ou como quem estivesse que ir para o hospital. Quando eu vi o Palmeiras entrando de meias brancas, que nem na final de 76 contra o 15, eu já me animei. E quando eu vi aquelas 11 caras de mal, 11 caras de matadores, 11 caras de evaê, entrando no gramado, tirando a foto, para a final, eu vi que aquela era uma outra história. Estava todo mundo bem concentrado para fazer daquele jogo da nossa vida. O Palmeiras vem mordido, prepara o primeiro espeto daquele lado, pode botar no meio. Olha o perigo aqui, rondando a casa, não estava impedido, não. Minha nossa senhora, o gol perdido! É de mundo! Quando aconteceu aquilo, eu falei, putz, merda, vai perder de novo, né? Não vai entrar, não vai acontecer. Eu tinha uma sensação de que era impossível o Palmeiras ganhar. Era impossível acontecer. Alguma coisa ia dar errado, ia perder de novo. No momento nenhum eu não pensei nisso. Pelo contrário, aquilo ali demonstrou que nós tínhamos condições de criar aquilo ali, nós tínhamos condições de fazer. Eu acho que ali também já deu para ver que nós tínhamos começado o jogo de uma maneira diferente. O nosso volume de jogo foi tão grande que não deu nem tempo de a gente perceber que eu perdi o gol. Eu estou lá, Ezequiel. Olha o Palmeiras, vem em massa, vem em massa com Edmundo naquele lado, na trava por baixo. Henrique marca a falta e vai sair o primeiro cartão do jogo. Foi para cartão. Não tinha como não dar cartão amarelo para ele ali naquele momento. No campo de jogo, você não vê só o lance, você tem que olhar a expressão do jogador. A expressão do jogador do Corinthians era aquela coisa seguinte, aqui é o seguinte, eles vão morrer, mas não vai ganhar o jogo assim. E não era por aí. E aí tentaram me intimidar. Ele irritou muito o Corinthians. Tanto é que com três minutos o Henrique foi lá, tomou um cartão, tudo bem, vai tomar uma entrada, mas você pode conversar, não faz isso que na próxima você vai tomar um amarelo. Não, já foi e deu um amarelo. Então já no primeiro lance, com três minutos, era a hora. Ou eu segurava o jogo, ou a coisa poderia partir para descambar. Hoje em dia, você vê em todos os hábitos, três minutos ele não vai dar um amarelo. Não tem horário para dar cartão. Se a falta merecer o cartão, em termos de critérios e regra, para mim é isso. 36 minutos do primeiro tempo, eu recebi uma bola dividida, dominei, virei, toquei o zinho. Eu já recebi, conduzi com a esquerda para dentro da área. Aí a perna direita, aquela que eu errei lá no primeiro jogo, aquela que quase não era usada, aquela que só era para subir o ônibus. Olha o Edmundo, olha o Edmundo, olha o Edmundo. Outra vez, Henrique. Deu vantagem, chegou o Palmeiras. O Palmeiras foi, 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 foi ele, vizinho. O maior grito do gol, achei, num estádio, né, o maior barulho do gol, aquele gol do zinho. Foi um grito de tantos palmeirenses que já não estavam mais aqui presentes, mas de algum lugar eles estavam gritando gol, por isso que o grito foi tão forte. Aquele gol foi comemorado pelo Ezequiel Simone, pelo Pascoal Juliano, pelo João Gaveta, pelo Romeu Peritiari, por todos os grandes palmeirenses em memória, né, que não estavam presentes naquele dia. Nossa, aquilo foi, o gol, foi um orgasmo aquilo, né. Nunca vai haver na minha vida um momento de futebol como aquele gol do zinho. Eu quase pulei da janela, né, minha mãe quase chamou a carrocinha para me pegar. Quando eu vi a bola entrando, assim, eu caí chorando na arquibancada. Era uma, foi uma coisa que, que, é, era um impossível acontecendo, sabe. Era um impossível acontecendo. O zinho fez o primeiro gol e eu comecei a ficar emocionado e eu fui embora do estádio. Fui embora, é assim, vou voltar, mas agora eu não assisto mais nada. Falei com o porteiro do Murumbi, falei, olha, eu sou o médico, mas para mim não dá mais. Eu vou embora, daqui a pouco eu volto. E naquele jogo ali, não sei o que aconteceu com ele, que ele deu uma sumida, não sei o que foi. Na verdade, olha, do jeito que eu estava, era mais fácil eu precisar dos meus serviços de qualquer outra pessoa, entendeu. Tinha outro médico lá, né. Se alguém, aí eu vou te contar uma coisa, não dava mesmo para ficar. Eu não tinha estrutura. Um para o Palmeiras, zero para o Corinthians. A zero, nós tínhamos ainda condições, né. Mas depois, logo em seguida, vem a expulsão do Henrique. Aí acaba atrapalhando todo o esquema tático. Edilson. Ele já tem cartão, tem que expulsar, vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar, vai expulsar. Vai expulsar. Tá certo. Olha lá. Como é que você vai deixar o cara no campo? Não tem como, pô. Olha lá, empurrou por trás e o cara já pega ele na... Eu teria expulsado, assim, né. Ele é expulsado mesmo, gente. Não tem... Entendeu? Eu acho que ele... Para um jogador que joga num tipo de primeira divisão, que tem aí o que tal, o cara tem que ser inteligente. O Henrique mereceu o primeiro amarelo e merecia ter sido expulso aos 15 e aos 17, quando foi finalmente expulso aos 39. Ele levou pelo menos os dois cartões de crédito amarelos do hábito. Se o Zé Aparecido errou, foi naquele lance do Edmundo com o Paulo Sérgio. Talvez colocar pra fora aquela raiva, aquela indignação, aquela semana difícil que a gente passou, eu acabei extrapolando naquele carrinho que, graças a Deus, não pegou. Porque se tivesse pego, teria sido expulso e poderia ter jogado tudo por água abaixo. A entrada do Edmundo no Paulo Sérgio não é mais é de que uma coisa que tá guardada. Dá vontade que os caras estilizarem que não sei o quê. Ainda bem que não aconteceu nada, né. Podia acontecer. E aí, o nosso queridíssimo Aparecido segue o jogo. Segue o jogo. Não foi nada. Eu tô de costa. Provavelmente, se fosse de frente pra mim, talvez o Edmundo teria sido expulso, entendeu? Você ver um tape dez vezes é uma coisa. Você ver um lance uma vez só e ele desapareceu da tua frente é outra. O Edmundo nem encostou no cara lá. Vê o filme direito que ele não encosta no sujeito. Isso aí tu pula, tal. Mas é, o outro ele gosta de pular, né. Ele é um cara meio pulador. É jogada normal. Segue o jogo. Segue o jogo. E sempre fica aquela história, né. É muito melhor você dizer que você perdeu por causa da arbitragem. Quando nós soubemos a escala do Aparecido, nós já também falamos, caramba, vamos ter problema nesse jogo. O Corinthians queria que apitasse o Oscar Roberto Godói, que foi bandeirinha. O Palmeiras queria o João Paulo Araújo, que foi o quarto árbitro. E quem a Federação Paulista escolheu pra apitar foi José Aparecido de Oliveira, um árbitro muito enérgico. O Corinthians foi um time que mais ganhou jogos importantes comigo apitando. Eu até tenho um carinho muito grande, até porque meus dois filhos são corinthianos. Mas corinthiano é corinthiano doente. Pode ser alguém, assim, digamos assim, que torça igual. Mas mais que eles, eu duvido. E essa coisa de comprar juízes, eu não acredito nisso, não. Eu acho isso tudo muito fantasioso, sabe. Uma final desse porte, um cara com a história desaparecida, um profissional, trabalhava em banco e tal. Mas vale pro folclore do futebol. Mas eu não acredito em nada disso. O time do Palmeiras era melhor. O que nós estamos imaginando? Reuniram-se na Federação Paulista de Futebol, com empresários, representantes executivos da Parmalat, e combinaram que o Palmeiras ia ser campeão. A todo risco. Porque no primeiro jogo tomaram de 1x0. Vamos jogar segurança no segundo jogo. E aquele segundo jogo, a diferença abissal que houve entre os dois times, que era a diferença de futebol que existia entre os dois times. Então, tudo perde muito a graça, eu acho, aí. Não, não havia esquema para a Parmalat. Não, não tinha esse negócio de esquema. Eles inventaram essa história de esquema Parmalat, mas não havia como fazer isso. Isso é uma bobagem. Havia? Poxa, se havia. Esquema de trabalho, esquema de planejamento, esquema de competência, esquema de fazer diferente do que os outros faziam. O maior erro do árbitro foi não expulsar o Edmundo, e principalmente expulsar o Tonhão, que pediu pra ser expulso também por infantilidade, porque ele não fez nada com o Ronaldo. Lá vai ele! Lá do direito, Tonhão! Quando eles jogaram, eu tinha tocado, eu que toquei a bola pro Edmundo, eu até estava indo à frente, querendo até receber a bola, aí fui em direção dele, até pra falar alguma coisa, mas de longe ele fingiu que foi me dar uma cabeçada, e os caras estavam em tumulto com o aparecido, aí falaram que tinha agredido, ele nem viu o negócio, depois até falou pra mim que ele errou, e as pessoas pra compensar. Então eu tomei uma aladura do Evair. Eu vi que ele não tinha feito nada, ele foi ali meio que de gaiato, foi inexperiente, mas ele não tinha nada com aquilo, a arbitragem errou em confronto ao Tonhão. O que a expulsou o Tonhão foi o Ronaldo, fui eu. Chega Mazinho, abre Edmundo pelo lado direito, ele vai tentar se meter do outro lado, daí vem o Palmeiras, olho no lance! e foi, 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 foi! A questão de colocação só, porque foi um gol fácil de se fazer, porque a bola estava praticamente dentro do méritos do Mazinho, que fez com que a bola chegasse com tanta precisão ali naquele lugar do campo. Eu ouvi um gol, quando eu ouvi um gol eu virei de costas. Naquela época podia entrar a bandeira no meu estádio, e olhando o estádio de longe eu vi as bandeiras verdes tremendo. Aí eu falei, olha, agora eu posso voltar. O Evaiê, quando ele faz esse gol, eu acho que aí se assentou mais as coisas no nosso time, o nosso time jogou com mais tranquilidade, com mais naturalidade, tanto que o terceiro gol, se não me engano, do Edilson, a gente estava atacando, acho que com 4, 5, 6 jogadores ali naquela hora. Onde batesse e sobrasse um jogador nosso ia fazer o gol. Onde batesse e sobrasse um jogador nosso para os moradores, o nosso fonte, O time deles a gente percebeu que dentro do jogo o nosso time tomou conta da partida. O time tomou conta da partida. Mas era um time guerreiro. O arredondo meu aqui são os últimos 30 minutos que decidem o campeonato paulista de 1993. Eu sempre achei que agora ia, mas sempre ia com o pé atrás, né? Mas é curioso porque eu não conseguia mais ter a confiança cega de que é como um timaço. O Edmundo pegava mano a mano, a entrada da área, a gente já do banco já levantava. Vai dar alguma coisa, pode ficar tranquilo. Ou era gol ou era situação de gol. Penalte contra o Coríntia. É um negócio pra errar, né? É o Palmeiras. O Palmeiras que perde a ferroviária, que empata com a ferroviária, que perde o Tinho de Jaú, que perde o Tinho de Limeira. É pra errar. E o dia 12 chegou. Nossa Senhora. Eu tinha chegado ao Palmeiras e prometido que seria campeão. Era tanto tempo, era tanto sofrimento. Mas eu me sentia como se tivesse jogado todos os 16 anos sem títulos. O Palmeiras deixaram o Corinthians na fila em 74. Agora era a hora da gente sair da fila em 93. Quando fui pra bola, eu ouvia tudo e não ouvia nada. Quando a bola saiu do meu pé, ouvi tudo e não vi mais nada. Parecia que eu não corria quando bati o pênalti. Hoje, eu flutuava na grande área. Não pisava no chão. Já estava no céu. Tinha esperado tanto tempo por aquilo. O Palmeiras também. Era hora de dar a volta por cima, de lavar a alma. Era o mais importante momento da história do Palmeiras. Parecia que eu tinha começado a correr pra bola em 1976. E só cheguei pra chutá-la em 1993. Fui pra cobrança em nome de todos os palmeirenses. Eu estava ali pra ser campeão depois de 16 anos. E agora eu vou soltar a minha voz. Gol do Palmeiras! Aquele gol ficou marcado pro Ivaí. Então acho que ele merecia aquilo. Acho que caiu tudo certo dele fazer o gol. Eu acho que foi muito legal. O Ivaí, quando foi bater o pênalti, eu falei assim... Ah, fomos campeões. O Ivaí acabou sendo o grande símbolo daquele time. Ele queria mostrar que ele podia realizar alguma coisa no Palmeiras. E pro Palmeiras. Um dos maiores centro-avantes da história do futebol brasileiro. Ele fez com que eu fosse campeão pela primeira vez na vida. Mudou-se a história, né? De repente, de um perdedor passou a ser vencedor. De um time acostumado a ser jogado de lado. De repente, passou a ser um time super campeão. Então aquilo era demais pra quem acompanhou tudo aquilo. Quando, com o apito de José Aparecido, o Palmeiras come para o título de 93. E um dos meus amigos que estava no jogo, chegou e a gente se abraçou, comemorou. E ele falou, olha, olha o que eu fiz. E ele mostrou o relógio quebrado, parado. E eu falei, o que aconteceu? Deu briga, alguma coisa? Ele falou, não, exatamente a hora que acabou o jogo. Eu joguei o relógio no chão até quebrar, porque pra mim o tempo acabou ali. O mundo e a bola tinham de estar parados pro Palmeiras ser campeão. Pra acabar com 6.142 dias sem gritar é campeão. E pra acabar com aquela musiquinha infernal do 1, 2, 3, 4, parabéns pra você. Parabéns pra nós, campeões. Parabéns pra nós, palmeirenses. O Palmeiras é campeão paulista em 1993. Foi uma alegria total, um abraçando o outro, a gente não queria nem sair do campo. Acho que a gente nunca comemorou um título como aquele, por ser aquele 16 anos. Corria pra lá, corria pra cá, então, cara, é inexplicável. Por que você ser campeão a primeira vez? Correndo e volta ao campo, indo perto dos torcedores, acenando pra torcida. Nós não tínhamos mais forças nem pra erguer o troféu. Acho que foi o troféu mais pesado da história do Campeonato Paulista. Eu acho que os 16 anos de jejum, tava tudo naquele troféu ali. Você vê que o Roberto, o cara não apareceu de mundo, ninguém apareceu pra levantar. Só eu, Antônio, Mariano, Evaí, Sergião. Sergião, só os pequenininhos. Eu não sabia, falei, nossa, o troféu, porque eu pensei que o troféu eu tinha um hominho ali, assim, era uma casa. Só eu realmente sei o que foi superar esse momento e chegar a essa hora dessa conquista. Tirei a camisa, dei cambalhota, abracei a roupeira, amacei todo mundo. Daqui a pouco chegou todos os jogadores me jogaram, água na cabeça, foi uma confusão pra mais de merda. Vencer aquela partida contra o Corinthians e ajudar o Palmeiras a sair da fila se tornou um dos momentos mais importantes da minha vida profissional. Quando você se vê dando a volta olímpica, aquele mundaréu de gente, já começa até a dar o arrepio, né? Foi muita alegria, né? Todo mundo invadiu, uma festa muito grande, a torcida gritando o tempo inteiro. Sorriso estampado no rosto do torcedor do Palmeiras, isso aí não tinha preço. A gente é responsável pelas alegrias e pelas tristezas de pessoas, de multidões, de famílias. Eu fui campeão várias vezes no Palmeiras depois de 93, mas não teve explicação, não teve um título melhor do que o 93. Foi muito importante aquela, uma das mais importantes ou a mais importantes na minha história de futebol. Não é só um título qualquer, foi um resgate de uma nação, de pessoas que teve de novo o orgulho de vestir aquela camisa. Viu o Palmeiras ser campeão no meio de Corinthians. Pulei que nem o maluco, eu e os outros, pô. 15 anos, 16 anos sem gritar, tá louco, meu, que eu não vou gritar campeão. Putz, a vida. Aquele Ronaldo foi expulso, Tonhão, dava um beijo na boca do Tonhão, que isso? E foi, é que sim, aquela coisa pra lavar a alma, né, assim, aquela coisa. Quando acabou o jogo, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia mesmo, e agora? Tipo, que a gente vai pra lá, vai pra cá, vai pra Paulista direto, ou a gente compra... Porque a gente não comprou, ninguém comprou faixa, né, ninguém, é tipo, nunca mais. Depois da entrada de Limeira, e eu não sabia, não sabia qual que era a prática. Saí de casa às 7h30 e voltei pra casa às 9h da manhã. Passei em todos os lugares de São Paulo, todas as torcidas. Acabou a fila, meu, fomos campeões. Que emoção, nada vai superar aquele título. Saiu a palmeirense do bueiro, né. Era uma coisa assim, era uma alegria contida, assim, você via todo mundo, foi uma... Nunca vi um negócio daquele, nem quando o Brasil ganhou a Copa. Lembro que a noite que eu vi meu pai, já de madrugada, e ele falou, pô, os caras soltaram um rojão caiu dentro do carro, ficou um buraco dentro do banco. E ele não tava nem aí com aquela situação. A cena que eu lembro é eu, todo vestido de Palmeiras, meu avô, gritando, bebendo cerveja, né. Inclusive, naquele dia, até eu bebi cerveja, que nem... Não, ali também, vou, não sei o que. Tem certas coisas que, se Deus me pedisse pra montar, eu não teria sido tão feliz como a realidade ou foi. Nenhum time na história do futebol saiu da fila como o Palmeiras. Depois de 16 anos sem ser campeão, em 19 meses, o Palmeiras ganhou 5 títulos. O bi-paulista, o bi-brasileiro e o Rio-São Paulo de 93. 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 Isso para mim não tem preço, nada paga essa alegria, essa história. A CIDADE NO BRASIL Eu lembro mais do pós-jogo, da tristeza, só que ao mesmo tempo a confiança também, porque eu encontrei o Andrés sentado no saguão do Morumbi, todo sorridente lá, eu falei, fica tranquilo, segundo o jogo é diferente. Ele falou, aqui é Corinthians, então tá bom, aqui é Palmeiras. Quando nós fomos embora, os dois ônibus, lado a lado, aqui na garagem do Morumbi. Edmundo entra no ônibus, senta numa janela, do outro lado entra o Paulo Sérgio, senta na janela ao lado do Edmundo. Eu tava na frente do Edmundo. Aí você ouve aquele toque, 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 da janela do Corinthians, Edmundo olha de lado, o Paulo Sérgio vira e faz assim, Deitei em você, bem feito. Eu não aguento mais esse cara. Eu disse, não, calma, também não é assim, calma. No fim, ele acabou dando a entradinha nele na final. Mas convenhamos, ele era folgado mesmo e mereceu, né? Eu lembro que um repórter veio, ah, o Viola tava chorando no hino. Aí eu falei, se tá chorando, tá... Tudo bem, você pode chorar de emoção e de vontade, mas sei lá, Ah, podia tá prevendo, né, que ia tomar um sacode. E fomos prejudicados. Manularam um gol do Edmundo na prorrogação. Tava um metro validado o jogo. Antes dos zagueiros, o desimpedimento. Ninguém fala ali, isso porque eu tive ganho o fácil. Se eu for aqui numerar os gols que eu fiz com o pé direito, não vai passar de três. Realmente a minha direitinha é muito ruim, né? Eu via público notório nos jogadores do Corinthians pedindo, acaba, acaba, a gente precisa sair daqui, entendeu? Porque foi um passeio de futebol, assim. Eu acho que três a zero foi um chocolate, né? O pênalti que assim, foi três pênaltis até o juiz dar, né? O Ricardo, que depois veio jogar pra gente, era boa pessoa. O Ricardo deu umas três chinelas no Edmundo e o Edmundo não caía. O Edmundo não queria cair dentro da área de jeito nenhum. Aí na terceira, pá, ele caiu. Pênalti, você vai, ele não tinha jeito. O Sampaio tinha isso, né? Todo pênalti que eu ia bater, ele vinha no meu ouvido e dizia, vai em nome de Jesus, né? Todo lance, toda vez que eu ia bater um pênalti, era desse jeito. E aquilo ficou marcado, né? Pra mim, aquilo... E naquele dia ele não vinha, né? Demorou. E eu olhava pra trás, ele não aparecia, e buscava ele, e falava assim, pô, logo agora é o que eu mais preciso, né? A minha mãe, ela... Muito simples, ela, né? Ela pegou, quando saiu o pênalti, né? Ela se levantou, saiu da sala e foi sentar na calçada com a vizinha. Ela deu a volta, deu a volta no quarteirão, foi e se sentou lá do lado da vizinha e ficou as duas, né? E ela virou pra vizinha e disse, puxa vida, tem tanta gente pra bater o pênalti, mas tem que ser logo ele pra bater o pênalti. Os caras falam que o pênalti é loteria, né? Mas a hora que o Evair foi, deu aquela dele assim, eu falei, não, vamos ganhar. Não tem... Como é que era o Evair dando? Ele fazia isso aqui, ia e isso, e já saia comemorando. A gente brincava muito nos treinamentos, e ele falou, Sérgio, vamos apostar 10 pênaltis, se você pegar um, eu te pago aí o que você quiser, uma coca, um jantar, alguma coisa. Falei, vamos. Cara, ele bateu os 10 e fez os 10. Ele batia assim no canto, eu pulava no canto, mas não alcançava a bola, pegava no pé da trave, na redinha, onde o goleiro não pega. Nós não tomamos banho, né, cara? Não deu. Não deu. Não sei onde foi parar a minha chuteira. Cara, acho que eu só consegui segurar a camisa. A gente comemorou o título ali, entramos dentro do ônibus e fomos para o Parque Antártica. festa, né, Línea da Paulista, Sumaré, ali perto do Parque Antártica. Acho que só deixaram passar o ônibus do Palmeiras. E assim mesmo, bem devagar. Naquela época, a gente não andava de bombeiro, não, né? Até falei, pô, quero andar de bombeiro, né? Andamos de ônibus, vendo esse cara sair pro teto. O ônibus tinha aquela parte em cima, que pra entrar no ar, o pessoal conseguiu tirar aquilo, o Edmundo subiu, e a gente segurava na perna dele pra não acontecer qualquer tipo de acidente. A gente, pô, tentando puxar eles ali, aqueles saindo ali, janela, e a galera enlouquecida, puxando os caras, a gente com medo de botarem ele lá pro meio da rua, né? Como a minha esposa diz que ela é palmeirense, ela fala que ela não é flamengo. Graças ao Palmeiras a gente casou, eu digo que o dia dos namorados ficou mais romântico, né? Ficou bem melhor. Então hoje a Simone aí sabe que o dia 12 é fundamental por ela ser a minha namorada, mas por eu ter uma paixão, que é o Palmeiras. E agora eu vou soltar a minha voz!